Atenção, mulheres, porque hoje nós vamos abordar um tema muito importante, o empoderamento feminino, que está tão em moda, todo mundo fala, empoderada, empoderada. Para mim, a mulher sempre foi poderosa, mas hoje o pessoal discute isso de uma vertente mais radical. Nós estamos recebendo aqui a psicóloga Mariana Marco, ela vai falar com a gente a respeito desse tema. Tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui. Grande satisfação pela convite. O que é que diferencia a empoderada de hoje da mãe de família de ontem? Ah, o direito de ser quem você é, né? Porque a mãe de família de ontem muitas vezes precisava se enquadrar num padrão que a sociedade colocava, numa cultura muitas vezes mais rígida sobre os comportamentos que ela precisava emitir, para continuar existindo, para ter o seu reconhecimento. E hoje nós temos mulheres que têm possibilidade de ser quem é, independente do que o outro está dizendo que ela deve ser. Os papéis domésticos podem ser divididos com tranquilidade entre o homem e a mulher? Podem e devem, né? Porque dentro de uma casa todo mundo convive ali, não é mesmo? Todo mundo usa a casa, então o compartilhamento das tarefas é mais do que esperado. E isso não deprecia a posição masculina dentro do lar? Não, é muito importante a gente falar disso, sabe, Cataldi? Porque a cultura vem dizendo que o homem saía para trabalhar e a mulher cuidava de casa e é entendido porque a gente tem esse cenário, né? Numa cultura mais patriarcal mesmo. Mas hoje em dia, 2018, em nada deprecia que o homem faça as tarefas domésticas ou que a mulher trabalhe fora, ou que ambos trabalhem fora e ambos façam as tarefas domésticas, não tem nenhuma regra que determine que um deve fazer uma coisa e outro outra. A questão da convivência, ela é pressuposto básico para quem vai ser responsável por aquela casa. Eu tenho a impressão que o trabalho da mulher é muito importante para que ela fixe um posicionamento também nessa relação, né? Porque a mulher que não trabalha, que aliás toda mulher trabalha e muito, né? Umas trabalham muito em casa, outras trabalham fora e em casa. É isso aí. Mas aquela que só trabalha em casa não vê reconhecido o seu valor. E trabalha muito mais do que quem trabalha fora, né? Porque não tem folga, não. E tem um detalhe, né? Na hora da ruptura de uma relação, a mulher que trabalha em casa fica altamente dependente. Eu acho que é por isso, inclusive, que muitos homens covardemente batem nas mulheres que são dependentes deles e elas têm que aceitar, ficam silênciosas em relação à agressão sofrida porque não tem rumo, não tem o que fazer, nunca trabalhou fora. Então, por isso que esse tema de empoderamento é tão importante. Apesar dele estar bem em alta e na moda, né? As pessoas estão falando muito dele. É importante a gente descrever o que significa empoderamento, né? Empoderamento é dar poder a alguém. Então, a mulher, apesar de ser considerada aí super poderosa, né? Mulherão, dá conta disso e daquilo. O poder não é a força sobre o outro. O poder é a força sobre si mesma. Eu tenho o direito de me negar uma relação abusiva como essa e eu me retiro daqui. Eu tenho força, tenho poder, tenho competência para fazer a minha própria renda financeira acontecer. Eu posso cuidar desses filhos, eu posso ter um outro casamento. Então, esse empoderamento tão falado, né? E que nas redes sociais acaba tendo um viés até muito politizado foge um pouco da essência do que é o empoderamento, né? Que é poder de si. Você está no comando da sua história, você está no comando das suas decisões e não os seus filhos ou o seu marido ou o seu chefe ou a sua supervisora, enfim, né? Qualquer outra pessoa que não seja você. Eu tenho a impressão que na criação da mulher, né? Na fase em que ela está dependente de pai e mãe, essa coisa já tem que ser incutida ali, né? Essa é uma grande discussão mesmo. Colocar já posições para ela chegar na hora até da fase do início do relacionamento e colocar bem claro, olha, eu quero trabalhar fora, eu quero ter minha independência, né? Porque tem marido machão até hoje que acha que a mulher não vai trabalhar fora. Não, mulher minha não trabalha fora. E nesse processo de educação, não só as mulheres precisam ter uma educação diferenciada, né? Porque eu acho que até as mulheres vêm tendo uma educação diferenciada ao longo dos tempos. Mas os homens também, né? Essa coisa de machismo e feminismo, ela não está... Não é uma disputa, não é um ringue entre homens e mulheres. É a defesa dessa igualdade, da possibilidade de ascensão, da possibilidade de exercer as suas competências e habilidades. Então, educar uma criança, seja ela menina ou menina, faz toda a diferença nesse desenvolvimento aí ao longo da vida. Bom, Mariana, esse empoderamento, você que estuda a fundo essa questão, assusta o homem? Assusta porque muitos entendem que esse empoderamento é a retirada dos privilégios que esse homem culturalmente entendeu que eram deles, né? Mas a partir do momento que esse homem percebe que é mais interessante ter ao seu lado uma mulher empoderada, que tem comando da própria vida, que se sente livre o suficiente para ser quem é, ele se aproxima e cresce junto. Mariana, durante a campanha eleitoral, o telespectador está lembrado, foi colocado muito essa questão de machismo e a diferença de salário no mercado entre homem e mulher. Sim. Topa falar sobre isso? Topo, claro. Então, na volta da entrevista, vamos falar sobre o empoderamento e a necessidade do respeito salarial entre homem e mulher. É já já, não saia daí.